Maria 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 Sua maior felicidade É fazer Tchau Quando chegou O alvo com o namorado No velho Do shopping Imageradinha Todas as noites O velho Se babava Quando Maria anunciava Vou fazer o tchau, tchau, tchau Maria tchau, tchau, tchau Maria tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Maria tchau, tchau, tchau Quando Maria anunciava Vou fazer o tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma